Imperdível, imperdível, top vinte fibra Fiat. Para tudo e confere hoje o top vinte da fibra Fiat. Dentro das comemorações de seus vinte anos, a fibra Fiat selecionou vinte de seus melhores carros e detonou super promoção. Só para você. São descontos especiais, ótimos planos de pagamento e mais IPI reduzido, mais primeira parcela IPVA, mais emplacamento, mais taxa, mais seguro. Confira a lista. E mais. Mas corra na fibra, pois quem chega primeiro, você sabe, fatura sempre o melhor da promoção. Fibra Fiat Barbacena, São João Del Rey e Santos Dumont. Fibra Fiat vinte anos, sempre pensando em você. Fibra Fiat Barbacena. 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 Fibra Fiat Barbacena.